Olá humanos, eu sou o Aramis e este é mais um vídeo meu sobre Terraria. Eu tomei a liberdade de caçar os últimos dois corações que faltavam para poder agilizar um pouco o vídeo de hoje. Então, se vocês puderem ver, eu tenho dez corações aqui. Lembra que eu tinha oito, então eu só fui puxar mais dois. Foi um pouquinho demorado porque um deles estava dentro da área de gelo, foi bem difícil de chegar nele. O outro eu achei, por acaso, num lugar que eu perdi. Mas se vocês puderem olhar, agora eu consigo ter toda a vida que eu preciso. E além de tudo eu consigo fazer uma coisa bacana para a minha arena. Se eu pegar e colocar aqui, eu preciso de corrente. Muito bom, vamos pegar corrente. Corrente, corrente, correntes se fazem com chumbo. Para fazer corrente eu preciso basicamente de qualquer metal. E aí eu consigo fazer uma lanterna de coração. Eu vou fazer duas porque eu vou duplicar essa lanterna. Uma eu vou duplicar. A outra eu vou acabar usando. Vou fazer uma fogueira também. E eu tenho duplicado a outra forma? Tenho. Vamos lá. Minha primeira arena vai ser aqui bem do lado da minha casa. Porque... Eu uso muito, né? Nossa, peraí. Peraí que... Eu tenho um NPC bastante importante. Chegou. E eu vou colocar... Esta é a enfermeira e eu quero ela na primeira casinha aqui. Muito bom. Como eu ia dizendo, Esta é a minha primeira arena. Ela precisa ser perto da minha casa. Porque eu tenho uso para ela em outras... Em outros eventos que acontecem... Em terrar. Então eu vou construir minha arena. E já volto. E já volto. E que faz tudo bem? Que beleza. Que beleza. E aí vem... E assim ficou pronto. Pronto. Voltei. E essa aqui é a arena. Basicamente eu tenho a fogueira que aumenta a minha regeneração de vida. A lâmpada que aumenta a minha regeneração de vida. Minha poção de pele de ferro. Minha poção de regeneração. E eu tenho minha poção de brilho. Porque sim. Agora. Eu preciso invocar o olho de cutudo. Porque eu não tenho certeza se ele vai vir assim. De livre e espontânea à vontade. E para isso eu preciso. Dessa lente aqui. 25 dela. Então. Eu até vou perguntar para o guia. Mas. Se eu não me engano. Está aqui. Olho suspeito. Eu preciso de 6 delas. Eu preciso de 25 delas. Normal. Então o que eu vou fazer. É. Olha. Ele vai vir sozinho. Nem acredito. Você sente um olhar. De uma presença maligna. Seria ótimo. Ele vir sozinho. Vou até tomar as outras duas poções. Porque existe uma boa chance dele vir. É que automaticamente. Quando eu chego em. 400 de vida. Ou então. Passo de 100 de vida. Tem um negócio desse. Eu não lembro a regra. Mas tem uma regra. Para o olho de Cthulhu aparecer. Eu vou até tirar meu mapinha dali. Tem uma regra. Para o olho de Cthulhu aparecer. E eu tenho. Até de manhã. Para matar ele. Eu não tenho. Uma poção de cura. E eu tenho 30 poções de cura. Então eu vou rapidamente duplicá-las aqui. Porque daí. Eu consigo puxar. Poções de cura para cá. E qualquer coisa. Eu aperto H. Que é. O código. Para a poção de cura. Eu consigo fazer balas de ouro? Não. Não consigo fazer balas de ouro. Não tem problema. Vixe. 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 Ele chegou. Ele chegou. Cadê o olho? Tome. Tome. Vixe. 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 Será que eu tomo. Prejuízo dele? Tem que não. Agora eu vou começar a soltar uns olhinhos. Vixe. 14 danos. Só? Pode vir. Pode vir. Dá um oi para a garotada. Sai. Olha só. Ele está chegando na metade da vida. Na metade da vida. Ele vira esta bola de carne com o olho. Sai, 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 sai. O que é isso, filho? Está achando o que é quem? Você é o primeiro boss. Você é metade durão do que você deveria ser. Nossa, 700 de vida ainda. E morreu. E morreu. Ai, que maravilha. Bom, já que ele morreu. Eu vou fazer o favor de deixar de dia. Nossa. Olha o outro evento legal aqui. O exército de goblins está se aproximando. Esse é um bom evento. Bom evento. O exército de goblins. Ele é tão bom que eu vou puxar... Mais um pacotinho de bala. E... O evento... Olha. Um coelho dourado. Que legal. E o evento do exército de goblins. Começa agora. É um evento... De matar um monte de... De goblins. Então eu tenho esses arqueiros... Muito loucos aqui. Ai, ai, ai. E ali vai subir numa porcentagem... De quanto que eu já matei de goblins. Eu poderia descer aqui assim, ó. E ir atirando neles. 82 pontos de dano. Fui eu que dei. Não eles. Uhul. É que eu preciso cuidar desses arqueiros primeiro. Entendeu? Entendeu? Eu posso bater H para tomar uma poção. É que as poções de vida são... Health potions, né? Então... A tecla de atalho é H. O meu maior problema realmente são os arqueiros. Fora aquele ladrão ali que eu não fazia ideia que ele estava ali no meio. O bom de fazer minha base aqui... É que eu fico perto da... Dos meus NPCs amiguinhos. Ui. Mas... Eles não sofrem. Porque os goblins atacam os meus... Os meus amiguinhos NPCs também. E um pouco de superioridade aérea nunca matou ninguém, não é mesmo? Vou tomar as poçõezinhas de novo. Nossa senhora. Eu estou errando muito tiro. Deixa eu dar uma passada aqui assim, ó. Aqui ali tem um monte de ouro. Um monte de... Ai, 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 ai. Ah, como eles me adoram. Homem. Olha, nesse aspecto eu não tenho o que reclamar do meu mosquete nojento. De verdade. Maguinho, maguinho. Opa, outro maguinho, maguinho. Outro maguinho. 43%. Nossa, altas magias, ó. Boa, boa, boa. Engraçado. É que vocês vão ver que esse maguinho, ele se comporta muito como um bicho do inferno. Ui. Olha que maravilha. Não é um evento difícil. Se tudo correr bem, a partir dele eu consigo achar um... Achar um NPC amarrado, que é o Goblin. Que é o Inventor Goblin. Sai, 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 sai. Ui. É, eu sei. Parece que está ficando perigoso isso aqui. Boa. Não é lá muito difícil. Eu só não queria que ficasse de noite. Porque senão vocês não enxergam, né? Ó. Acho que tem quatro tipos de Goblin. Tem esse Goblin Tancudo aqui, que é o Guerreiro. Tem esse Goblin Ladrão, que acabou de explodir. Tem o Goblin Arqueiro e tem um Goblin Camponês, sei lá. É ladrão, é. Esse cara. Peão. Peão, peão. Olha só, ele é um Minion. Tome tiro. Tome tiro. Eles estão tentando chegar em mim, porque eu tenho essa minha plataforma mais baixa aqui, mas não dá pra chegar em mim dessa plataforma. 84%. Vixe. Esse caiu diretaço, ó. Esse evento também acontece no que a gente chama de Hard Mode, que é o depois do último o Boss do Easy Mode, ou do Normal Mode, sei lá. Vamos, eu tô no chão, gente. Só vim. Ai, ai, ai. Oh, você. Como vocês podem ver, a regeneração que a minha arena me dá é muito, muito, muito boa. Meu Deus. E o exército de Goblins foi derrotado. Agora eles vão querer ir embora. Pela minha casa. E não vão conseguir, porque eu não vou deixar. Certo? Bom. Eu não contava com o exército de Goblins. Como vocês puderam perceber. Deixa eu só ver se eu tenho... Não tenho. É só com o Rubik que faz aquilo lá? Deixa eu ligar o mapa. Pegar o meu... O meu slime. E falar com o guia. Por quê? Porque eu quero fazer o item... Que invoca o rei dos slimes. Que é uma coroa de ouro ou uma coroa de platina. Uma coroa de ouro eu conseguiria fazer... Mas eu preciso de... Senão eu não preciso de Rubi. Não é qualquer pedra preciosa. Cadê? Gostei disso não. Vou falar com você. Criação. Se eu precisar fazer a coroa de ouro... Precisa ser um Rubi. Tudo bem. Se eu precisar ser um Rubi. Vamos... Ouro. 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 Rapidamente. Ouro. Ouro. Vamos fazer coroas. Coroa. Aí... Aí... Aí foi, né? Aí eu nem preciso daquele monge que eu posso fazer isso aqui. E aí eu posso pegar a coroa. Na verdade eu posso pegar uma só. É só o Rubi mesmo que eu não tenho. Isso eu vou deixar aqui. Isso aqui eu não preciso. Caramba, eu consigo. Olha, e sim, hein? Consigo pesquisar esta pedra para poder fabricar um monte de barra disso aqui. Com as barras disso daqui eu consigo fazer... 14 de dano é, tá? Muito... Consigo fazer uma vara melhor. Consigo fazer uma arma melhor. Mas eu não consigo ainda. Não consigo ainda. Não tem problema. Vou deixar isso aqui aqui. Vou deixar... Isso aqui aqui. Vou deixar isso aqui. Acho que aqui mesmo. E vou lá fazer o item. Para fazer este item maravilhoso que eu preciso fazer... Eu vou precisar de um altar. Vamos no altar. O altar é bem tranquilo. E eu quero brigar com o Rei Slime ainda hoje. Porque são os boss, né? A gente passou por um evento bem legal aí que é... O ataque do exército de Goblins. Eu preciso de um altar, um altar, um altar. Só um altar, gente. Não tem altar aqui. Sai, bicho. Agora eu estou valente. Agora eu tenho um monte de vida. Agora eu estou valente. Não importa estar valente. Eu ainda tenho uma picareta ruim. Olha ali um altar. Vamos, vamos, vamos. Isso aqui. Ah! Isso aqui. Show de bola. Agora eu quero que vire dia. Eu vou congelar o dia. E eu vou brigar contra o Rei Slime. Certo? O Rei Slime... É uma bolha. Olha ele aí. Tá vendo? Ele é o Rei Slime porque ele está lá dentro, ó. Pô, eu nem sei se o Rei Slime... É essa bolha toda. É só porque... Eu acho que o Rei Slime é o Slimeão, né? O cara lá dentro é só um coitado. Seria muito incrível se eu conseguisse pegar o cara lá dentro. Você pensou? Ui! Olé! Olé! Ai, olé! Vixe, 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 vixe. Ó, que maravilha. Ui! Belo Boss. Belo Boss. Sai, 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 sai. Ih! Ah! Errei. Nada como uma arena, não é mesmo? A arena do Skeletron não é nada muito diferente disso. Mas eu não vou conseguir matar o terceiro... O terceiro Boss que eu disse que ia matar hoje. Ou vou? Ah, acho que vou. É só eu quebrar os troços lá. É, vou sim. Quer dizer, eu vou tentar, né? Porque aquele lá é um pouquinho mais forte. Ai, 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 ai. Pouquíssimos Boss andam, tá? A maioria voa mesmo. Poção de cura. Muito bom. Gancho. Este. Isso eu queria. Isso eu queria mesmo, de verdade. O gancho da geleia. Eu vou pesquisar isso aqui só pra sair daqui do caminho. Vou pesquisar isso aqui só pra sair do caminho. Vou pesquisar isso aqui só pra sair do caminho. Isso aqui eu posso jogar fora. Isso aqui deixa aqui. Muito bom. Muito bom. Incrível, incrível. Ó, poção de aumento de velocidade. A cela de gosma. Maravilhoso. Agora eu tenho uma montaria aqui, ó. Uma gosminha. Show de bola. Agora eu tenho a calça. Bom, o importante do... Do Slime King. Esse é o set dessa... É o conjunto de armadura que ele dá. Tá vendo que eu tenho uma calça ninja? Então. Então. Ela aumenta... Basicamente. A armadura. E melhora seu ataque com arremessáveis. Um negócio desse assim. Tipo. Parece inútil, mas eu juro que não é. Vou guardar o coelhinho. Porque eu tenho o coelhinho. Então eu vou guardar porque eu quero. Falta a poção disso. Eu vou jogar essa aqui fora pra pegar um pack novo. Vou jogar essa aqui fora pra pegar um pack novo. Ah. Uma pena que eu não tenho a prata. Porque daí eu podia melhorar a minha... Minha bala. Eu não posso melhorar a minha bala com nada. Ah. Tá. Balas de tonguistênio. Tá. Isso aqui eu vou deixar aqui. Isso aqui eu vou deixar aqui. Isso eu vou jogar fora. Esta flecha que eu quero guardar. Isso eu vou jogar fora. Flecha profana. Porque... Da que... Eu consigo, né? Eu vou botar um banner ali que... Melhora meu dano contra slime. Não que eu vá bater em muito slime, mas... Nunca sabe. Eu vou pegar essas balas de tonguistênio que dão agora mais dano do que a bala. Com as balas normais. E eu vou... Encerrar este episódio por aqui. No próximo episódio eu quero ir atrás do... Boss que fica dentro da corrupção. Da abelha rainha que fica na jungle. E se tudo correr bem, do Skeletron que é o último boss mais pesado aqui. Para daí a gente começar os preparativos para o último boss do Easy Mode. E entrar no Hard Mode finalmente. Beleza? Bom, eu sou o Armist. Vou ficando por aqui. E muito obrigado. Bom, eu sou o Armist. 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 Bom, eu sou o Armist.